A História está no ar Olá, cá estamos para mais um momento A História está no ar. Hoje, vamos apelar à nossa criatividade e ajudar-te a divertir-te em casa também. É fácil, não precisas de comprar nada, até porque tudo te está fechado. E vais brincar com a tua família. Estás tão bonito, tão sentado. Vamos começar. Olha, mas antes disso, eu gostava de dizer aos meninos para já, olá, e depois que a história que nós vamos contar é uma história que eles conhecem. Acho que é uma história tradicional. Ah, pois é. Hoje é uma história tradicional. Então vamos começar. Estás à espera? Então vamos. Vamos. Capuchinho vermelho, Capuchinho vermelho. Nunca está aqui. Capuchinho vermelho. Já vou. Anda cá, anda cá. Ai, o que foi, mãe? Eu preciso te pedir um favor. Está bom. Andou um bocadinho triste. A tua avó está tão doente. Eu queria pedir que tu fosses lá visitá-la. Vai, Capuchinho vermelho. Ah, está bem, vó. Está bem. Eu vou. Atenção. 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 Estás a ouvir com muita atenção? Sim, sim. Sim, sim. Para ires visitar a tua avó, tens que passar pela floresta. E eu quero que tu váes muito atenta. Está bem. Porque lá há um lobo muito mau. E faz mal às meninas. Tu ouviste com atenção? Ah, ouvi um lobo mau. Faz mal. Sim. Mas tu vais e não falas com ninguém. Está bem, está bem. Está? Gás um beijinho à avózinha? Dou um beijinho à avózinha, sim. Então até logo. Porta-te bem. Até logo. Até logo. Até logo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces à minha avózinha Estreira-me aqui hoje. Eu vou ter aqui um belo petisco. Estou a ouvir uma coisa. Olá, olá menina. Olá. Quem és tu? Eu sou um amigo da floresta. E tu quem és? Eu sou o Capuchinho. Eu sou o Capuchinho Vermelho. Ai, és tão bonita. Ah, pois sou. Ah, pois sou. Muito linda. Ai, que belo petisco. Que belo petisco. Não estou a dizer nada, amiga. Não estou a dizer nada. Eu ouvi qualquer coisa. Eu ouvi. Não, não, não. Olha, para onde é que tu vais? Ah, vou para a casa da minha avó que está doentinha. Ai, dois petiscos. Avó. Avó. Sim, sim. A minha avózinha está muito doente, coitadinha. E onde é que ela mora? Ela mora depois da floresta, sabes? Uma casa amarela que tem um telhado vermelho e umas rosas à porta. Oh, eu conheço esta floresta toda e vou-te ensinar, e vou-te ensinar. Ai, a minha mãe disse que vou não falar com estranhos. Quem és tu? Eu, eu sou um amigo da floresta. A floresta. Mas és um bocadinho estranho. Porquê que achas que eu sou estranho? Ai, não sei. E essa língua pendurada de fora? Porque é muito cansado. Ah, ah, ah. Mas olha, por acaso tu és o lobo? Espera, espera. Ah, coitadinha, está a merda. Não, eu sou o lobo, mas não sou o lobo mau. Sou o primo do lobo mau. Ah, bom, assim está bem. Assim já estou mais contenta e sossegada. Então, vamos fazer o jogo. Está bem. Eu gosto do jogo. Tu vais pela estrada da esquerda. Sim. Eu vou pela estrada da direita. Sim. E vamos ver quem ganha para chegar à casinha da tua avózinha. Oh, eu gosto, eu gosto de desafio. Ai, que patisco, que patisco. Oh, espera, espera, espera. Só quando eu descer até três, está bem? Ok. Um, dois, três. É uma estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar estes doces à minha avózinha. Ela mora longe e o caminho é do certo. Eu vou sair aqui por perto. Oh, quem é? Quem está aqui? És tua avózinha, sou eu a tua netinha. O capuchinho vermelho. Ai, netinha, entra, entra, que a porta está no trinco. Eu estou muito doente. Vem cá, pulas. Eu venho-te a visitar. Oh, netinha. Ai, estás tão doente. Estou. Ah, Worthy. O que é mais cosas? Deixem-me fugir. Deixem-me fugir. 휘, o melhor. Oh, não, mais evangelha? Deixem-me fugir, eu vou-me fugir. Eu vou-me fugir. Eu vou-me fugir. Therefore, eu vou-me fugir. Vou dormir um pouco Vó Votinha Abre a porta Vó Abre Olá, minha netinha Entra, entra Que estás Tá tão Tô roca Olha, avó, avó Avó, pera, pera, pera Ah Estás tão estranha, avó Não acho Ai, acho Ai, tens aí uns pelos A sair das orelhas E as orelhas estão enormes Isto é para te ouvir melhor Ah, ah, sim Oh, avó E para que esses braços Tão compridos Para te abraçar Minha netinha Ai, e agora reparo Nasceu-te pelos no corpo Ah, sim Tem dado muito frio Com a febre Ganhou esta proteção Ah, avó Estou e estou emocionada E agora estou a olhar A tua boca Tens uma língua De enorme Umas dentolas Muito grandes Para que é isso? Para te comer melhor Ah, ah, ah Oh, neta Netinha, netinha Eu vou já contigo E vamos, minha gente Vai-te embora Show, show Vem embora Vem embora Vou fugir Vou fugir Nunca mais desapareço Vou fugir Vou fugir E vitória, vitória Acabou-se a história E nós ficamos As duas Muito contentes O lobo Esse Nunca mais cá apareceu Ai, avózinha Tive tanto medo Eu disse A tua mãe também te disse Que não devemos Ir com estranhos Ai, eu Eu aprendi a lição, avózinha Pronto, avózinha Agora vou-me embora Adeus, avózinha E as tuas melhoras Tchau Vou para a mãe E eu E eu Que era o lobo mau Aprendi Aprendi a viver Sem fazer maldades Fugi E nunca mais apareci Para fazer mal a ninguém E eu E eu Que era a mãe Do capuchinho vermelho Serviu de lição A partir de agora Ela ouve tudo o que eu digo E tornou-se uma menina Muito